E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que por favor você deixe o like, assim você estará ajudando o canal. Aí esse vídeo também a ser recomendado para mais inscritos e também se inscreva no canal, tá? Se você tá aqui assistindo e não é inscrito ainda, ative o sininho da notificação também pra não perder nada, nenhuma notícia, nenhuma informação, tá bom? Hoje teremos alguns assuntos aqui, tá? Principalmente atualizações novamente sobre o Dudu. Então fiquem comigo aí pra vocês entenderem. Também iremos falar de uma proposta que chegou aí pra um jogador do Palmeiras. Muitos de vocês irão gostar, tá? E também começou os treinamentos, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso também. Antes de começar a falar sobre os assuntos, eu queria indicar pra vocês aqui novamente um parceiro do canal, gente, o Bob. Ele tem uma escola de inglês aqui, calma. Fome, tá? Inclusive vou começar hoje as minhas aulas de inglês porque pretendo viajar pra acompanhar o Palmeiras depois que tudo isso passar. E, gente, nada mais do que a gente aprender o inglês, né? É o essencial. Você quer sair pra outro país aí, se você não souber o básico, vai passar fome e não dá. Tá? Então eu já falei pra vocês e volto a repetir, aprender inglês é como andar de bicicleta. Nunca mais você vai esquecer. E as aulas são todas online, então tem um preço muito bacana pra você que é inscrito aqui do canal. Vou deixar o WhatsApp do Bob pra vocês entrarem em contato com ele aqui na descrição. E vou deixar um videozinho de apresentação da escola e já volto com as informações do Palmeiras. Belezinha? Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma. Ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keep calm lge.com.br Keep Calm and Learn Good English. Empowering Your English. Changing Your Life. Então, bora pras informações do Palmeiras. Gente, eu estou com muito frio. Estou gravando hoje toca de blusa. O Fru chegou aqui em Hortolândia e disse que hoje vai fazer 8 graus, né? Então já estou aqui preparada. E minha casa é muito fria, muito fria, muito gelada. Bora, gente. Eu queria começar falando aí sobre os treinamentos, né? Que hoje o Palmeiras começou a treinar com bola. Inclusive temos a novidade, porque até então a gente achava que o Dudu seria... Estaria treinando em horários separados. Até porque na segunda e na terça ele pediu. Mas não, gente. O Dudu vai ser reintegrado e vai treinar junto com o nosso elenco. Nós temos notícias positivas? Temos. Então vamos já falar do Dudu e depois eu falo da proposta aí, tá? Pro outro jogador. Bom, gente. Novas atualizações, tá? Porque realmente já está virando uma novela. Tudo bem que isso teve início lá para sexta-feira. Mas acaba ficando aquele negócio vai, não vai. Puts, agora está quase sendo oficial. Ai, agora não vai mais. E fica nessa, né? E a gente fica aqui. Bota casaco, tira casaco. E a gente fica aqui atualizando. Mas o Anderson Barros se pronunciou e disse que as chances do Dudu ficar na Palmeiras são grandes. Ou seja, então realmente tem uma proposta, né? Oficial. Já chegou a proposta oficialmente que não tinha chego ainda. Mas já chegou. Porque se não tivesse proposta, o Anderson teria falado que não. Que não tem nenhuma proposta. Que não chegou nada. Mas ele disse que a chance do Dudu ficar é grande. Gente, intuição feminina, tá? Não é informação. É um achismo. Eu, Cássia, acho que o Dudu não sai. Eu acho que ele vai ficar. Até porque o advogado dele divulgou mais imagens ainda que não comprova que ele agrediu ela. Então, querendo ou não, está favorável a ele, né? Que eu acho que era um dos motivos dele querer sair do Palmeiras. Era por conta desse turbulência que estava vivendo aí com a mulher. Enfim, a gente não vai falar sobre isso. Então, a notícia gera um pouquinho de esperanças pra gente, né? Por mais que tenha chego a proposta oficial. Que dizem que é em torno de 13 milhões de euros. Que eu já falei pra vocês que acho muito pouco. Por tudo que o Dudu representa no Palmeiras hoje. Até porque Palmeiras não vai conseguir repor a altura. Nem conseguir e nem tentar. E também não compensaria vender um jogador que tem identidade, que tá pra se tornar um ídolo do Palmeiras. Pra alguns, já se tornou. É vender pra contratar. Tentar repor a altura. Infelizmente, não vai ser... Não vai ser isso que vai acontecer, né? Então, torço muito pra que ele fique. Espero que eu consiga trazer outro vídeo aqui. O próximo vídeo seja... É oficial do Dudu vai ficar, gente. Pra alegrar vocês. Estamos todos na torcida. Na torcida, mas também se for vontade do jogador. Se ele não tiver a cabeça pra ficar no Palmeiras. Se realmente ele quer sair. Aí a gente não pode fazer nada, né? Contra a vontade do jogador. Não tem. Não tem o que fazer. E aí... É... Fica nas mãos dele. Ai, gente. Meu pé tá dormindo. Ai, pé. Acorda. Tá dormindo igual o Lucas Lima. Ai, caramba, gente. O Lucas Lima dorme mais que meu pé. Já acordou. Então... Foco aqui. Por falar em meia. Foi um meia do Palmeiras que recebeu essa proposta, gente. Isso mesmo. Lá das Arábias. Né? Os times... O Auali. Acho que é esse. Os clubes milionários lá. Comandados por shakes e tal. E tem interesse no Rafael Veiga. Nosso meia. E assim... Só que o problema disso tudo é que é por empréstimo. Com opção de compra. Eles não estão fazendo oferta milionária. Não vão tirar o Rafael daqui por caminhões de dinheiros. Né? Não. Seria mesmo por empréstimo. E assim, desse jeito, o Palmeiras não quer. Eu, se fosse dirigente do Palmeiras, emprestaria sim o Rafael Veiga. Prefiro emprestar do que ver ele ao Alinco do Palmeiras. Gente, eu sei que teve alguns jogos no ano zero. Teve alguns jogos que o Rafael Veiga se saiu bem e tal. Mas ficava naquele negócio. O Rafael Veiga jogava dois, três jogos bons como titular. Caía de rendimento, botava o Lucas Lima. Aí o Lucas Lima jogava dois, três jogos bons. Caía de rendimento, botava o Veiga. E ficava nesse. Nessa oscilação e nessa troca. Então a gente não tinha um meia fixo, né? Tanto que nos últimos jogos o Dudu foi utilizado aí como meia. Segundo o Lucha não é meia, mas enfim. Então ficava nessa oscilação. Eu acho que um possível empréstimo seria bom. Porque vai que, sei lá, ele vira um Arthur aí fora do Palmeiras, né? E que ele consiga cumprir todas as metas. E depois esse time milionário consiga comprar ele, né? Porque seria por opção de compra. E eu tenho uma proposta melhor. Leve o Rafael Veiga e ganhe o Deverson de brinde. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Tá vendo? Se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu seria uma... Eu faria ótimas negociações, tá? Então vocês podem levar o nosso atacante. É um dos melhores atacantes que a gente tem no Palmeiras. Mas a gente está doando ele, né? Então a gente pode levar o Rafael Veiga. E de brinde, vocês ganharão o Deverson. Gente, brincadeiras à parte. Deixa a opinião de vocês aqui. Vocês preferem ver ele emprestado? Vocês preferem deixar ele no Palmeiras? Respeita a opinião de vocês. Se vocês acham que ele deve continuar no Palmeiras. Deixa aqui nos comentários sobre tudo que eu falei hoje, tá bom? O vídeo era esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!